Quer tomar bomba? Pode aplicar, mas eu não garanto que vai inchar. Fala, guerreiros! Olha só, então você tá querendo se tornar um militar das Forças Armadas e também tá querendo ficar bombadão, não é? Tô vendo, tô vendo, cara. Nesse vídeo eu vou falar pra você se pode, se não pode, se isso pode dar problema pra você, como que funciona, se existe um militar que usa anabolizantes, então fica ligado que vem mais um vídeo besurado pra você. Então, se você tá aqui, eu tenho certeza que você já tá inscrito no canal, né, cara? Se você não tá, já apaga suas 500 flexões, seus 500 abdominais e já bata sua cabeça 30 vezes na parede, porque se você tá bombadão aí, se você não tá puro, então isso não vai ser nada pra você. E antes de mais nada, é importante que você entenda a diferença entre suplemento e anabolizante, tá? Suplemento é uma substância que pode ser natural, mas que geralmente é sintética e que você utiliza pra suplementar, o próprio nome tá dizendo, né, a sua alimentação, ou seja, pra te dar nutrientes aí que a sua alimentação não fornece pra você. Um exemplo de suplemento é o nosso Usguerra, né, que é 100% natural. Então, o que que tem no Usguerra? Você vai ter lá, ó, várias vitaminas, L-tirosina, L-triptofane, nositol, cálcio, vitamina C, selênio, várias substâncias que são naturais e que visam oferecer pro seu corpo o que ele precisa, né, em questão de vitaminas, minerais e também de substâncias nootrópicas pra que você tenha um bom desempenho na sua vida, nos seus estudos, no seu treinamento. Então, isso que é um suplemento. Existem vários outros tipos de suplementos também, né, suplementos pré-treino, creatina, hipercalórico e vários outros suplementos que podem ser utilizados, inclusive, por pessoas normais, né, não são só utilizados por atletas, mas pessoas normais que fazem atividade física, que querem ter um desempenho aí melhor, diferente em alguma atividade, elas podem se utilizar disso aí. Agora, o que é um anabolizante? Um anabolizante é um remédio, tá, um remédio que ele é utilizado geralmente pra tratar doenças. Então, um exemplo, né, existem substâncias que são utilizadas por pessoas que têm uma deficiência muito grave ali no seu sistema imunológico. Então, essas substâncias, né, e também existem, elas são à base de hormônios, essas substâncias, elas são utilizadas por atletas, por pessoas que fazem atividades físicas aí. E aí, nesse caso, isso sim caracteriza um anabolizante, porque é uma substância totalmente sintética que vai mudar ali várias coisas no seu corpo, que vai te dar uma carga de hormônio que o seu corpo naturalmente não conseguiria atingir. Então, é importante que você diferencie suplemento de anabolizante, porque, apesar de isso parecer muito comum, né, eu lembro que lá atrás, quando eu tava lá na SpaceX, na AMAN, tinha militar, cara, tinha tenente, tinha capitão, né, uma galera um pouco mais antiga, que tratava as duas coisas como se fosse a mesma coisa. Eu lembro que tinha vezes que o capitão ia lá e pegava e fazia uma revista de armário, e quem era pego com BCAA, quem era pego com hipercalórico, quem era pego com esse tipo de substância, o cara ficava polido, o cara tinha que jogar no lixo. Então, era como se o cara tivesse um anabolizante no armário. Então, esse tipo de mentalidade, ele vem mudando, aos poucos, no Brasil, e em outros exércitos, talvez um pouco mais avançados, né, o exército dos Estados Unidos, o exército da Austrália, o exército da Inglaterra, né, são locais onde já existe já um protocolo, já existe uma tradição muito maior de se utilizar suplementos, né, pela tropa. Isso, inclusive, ajuda o cara ali durante as suas atividades, ajuda o cara ali nas funções que ele tem que desempenhar. Então, a primeira coisa é diferenciar o que é um suplemento do que é um anabolizante. E aí, dito isso, você pode utilizar um suplemento durante a sua preparação, ou durante a sua formação, ou depois que você se formar, e a resposta é sim, é sempre indicado, né, principalmente se você for usar vários tipos de suplementos, né, que você procure um nutricionista, pra que ele te oriente, diga pra você o que é que você precisa, o que é que você não precisa, pra que ele faça também um plano de alimentação pra você, pra que você tenha o máximo de substâncias vindo da sua alimentação, do seu dia a dia, tá? Mas, o que é que esse nutricionista vai fazer? Ele vai te fazer um plano pra que você consiga suplementar a sua alimentação, e também complementar com aquilo que você não consome naturalmente. Tá, beleza, você já entendeu o que são os suplementos, mas e usar anabolizantes? Primeira coisa, pode utilizar anabolizantes? E a resposta é bem clara, bem simples pra você, é não, não pode utilizar anabolizantes. Nem antes, nem durante, nem depois da sua formação. Agora, se existe militar que usa ou não, aí, meu amigo, já não tenho como te falar, e muito provavelmente existe sim. Agora, isso pode te causar, isso pode te ocasionar diversos problemas. No seu concurso, na inspeção de saúde, se você já utiliza substâncias anabolizantes, é provável que isso não seja pego ali na inspeção de saúde. Agora, a não ser que você tenha alterações em outros exames que são feitos, alterações provenientes do uso de anabolizantes, então, você pode ter, por exemplo, uma alteração no seu exame de sangue, no seu exame de urina, e isso pode ligar uma luz de alerta ali, né, na inspeção de saúde, na junta de inspeção de saúde, e eles podem te pedir um exame específico pra saber se você utiliza anabolizantes. E aí, nesse caso, você provavelmente será eliminado sim. Agora, não existe na inspeção de saúde dos concursos um exame específico pra saber se você usa anabolizante ou não. E durante a sua formação? Durante a sua formação, também você não vai poder, e não existe, pelo menos até atualmente, né, até hoje, um protocolo ali de exames que sejam feitos pelos militares de formação pra saber se eles estão utilizando anabolizante ou não. Então, eu passei cinco anos na minha formação, e eu não fiz nenhum exame, né, nem na SpaceX, nem na AMAN, e iria verificar ali se eu usava anabolizante ou não. Então, você não vai ser pego num exame. Porém, e se você tiver algum tipo de problema de saúde, né, ocasionado ou não pelo uso de anabolizante, você pode vir a fazer um exame. Se isso for descoberto, cara, aí muito provavelmente você vai ser punido, né, porque não é autorizado a utilização de substâncias anabolizantes. E depois a formação? Depois a formação, a mesma coisa, cara. Você não vai fazer exames ali, periodicamente, pra saber se você tá tomando anabolizante ou não. Agora, quando você vai fazer um curso operacional, e principalmente um curso operacional extenso, cara, onde você vai ser submetido a um regime de treinamento muito severo, onde você pode ser submetido a restrição de alimento, restrição de água. Então, se você usa substâncias anabolizantes, cara, muito provavelmente você vai ter problemas. Você pode ter problemas nos seus rins, no seu fígado. Você pode ter diversos problemas aí que podem ser ocasionados por conta disso aí. Então, por isso que eu repito, eu não indico que você, de forma alguma, se utilize de substâncias anabolizantes, de hormônios que vão aí te dar um ganho de massa muscular, um ganho, um melhor desempenho atlético, esportivo, porém, podem te ocasionar uma série de problemas aí na sua vida. E repito, você vai, durante a sua formação, durante a sua carreira, ser submetido a muitas, muitas atividades desgastantes. Então, tanto na AMAN, quanto na ESA, quanto após formato, se você for fazer um curso operacional, se você usa uma substância anabolizante, você vai estar sobrecarregando o seu corpo, principalmente o seu fígado, os seus rins, e isso pode ocasionar um problema pra você durante um curso operacional. Então, muito melhor, cara, do que você ficar colocando coisa aí na sua carcaça, injetando anabolizante, né, pra ficar fortão, cara. É muito melhor você comer de forma adequada, você tomar uma suplementação, né, você fazer uma suplementação adequada também, você dar o descanso necessário pro seu corpo, você fazer treinamentos específicos aí pras atividades que você faz, porque dessa forma, cara, você vai ter saúde, você vai ter longevidade, você vai, inclusive, ter uma vida muito, muito, muito mais saudável, muito mais ativa, você vai conseguir, no longo prazo, ter uma vida muito mais saudável. Então, cara, tira da tua cabeça esse negócio aí de ficar tomando anabolizante, né, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Você vai gastar seu dinheiro, você vai perder sua saúde, você pode, inclusive, prejudicar sua carreira em algum momento, então não faça isso. Isso, inclusive, é, pra mim, né, pra, pra, na minha opinião, é uma via pra alguém que é preguiçoso, pra alguém que é um militar, é, pra mim, uma via de um preguiçoso. Agora, se o cara é um fisiculturista, né, se o cara vive disso, aí, meu amigo, aí ele pode tomar bomba, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele vive disso. Agora, pra um militar, pra um cara que vai ser submetido a atividades extenuantes, pra um cara que vai fazer curso operacional, pra mim, isso é via de preguiçoso. Então, treine, você não precisa ser um cara super fortão pra ter um bom desempenho. Aliás, eu lembro muito bem, né, que tinha alguns companheiros meus, lá na manca, o cara era super fortão, o cara tinha, fazia 50 barras, mas quando chegava no campo, o cara, né, baixava, o cara era uma baixaria, o cara não ajudava os outros, enquanto que tinha um outro colega que o cara era um meio gordinho, ou então tinha uma dificuldade, mas o cara, quando chegava no campo, virava um dragão, virava um capeta mesmo. Então, não é somente o seu físico, principalmente se for um físico criado artificialmente, que vai te dar um bom desempenho durante a atividade militar. Então, repito, coma bem, treine bem, e tome bons suplementos, tá? Os Guerra, que, inclusive, é um exemplo de suplemento que você pode tomar, que é 100% natural, que vai dar aí as vitaminas, os minerais pra você, que vai te ajudar a se manter mais focado. Então, procure coisas que são naturais e que não vão te afetar aí no longo prazo, tá bom? Então, é isso que eu tenho pra falar pra você sobre substância anabolizante. Não vá por esse caminho, porque, repito, você pode perder a sua saúde, você vai gastar seu dinheiro, e você pode prejudicar aí a sua vida, a sua carreira, e você não quer isso, eu tenho certeza, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha sido importante, que tenha te ajudado, te ensinado alguma coisa. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui abaixo que eu respondo pra você, posso fazer outros vídeos também falando sobre isso, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.